E aí todo mundo? Tudo bem? Essa é sua aula de inglês, eu sou o professor, mas você já sabe disso, certo? Então, hoje a gente tem pronomes demonstrativos, family, família e supermarket, canned and bread. Então, comida de supermercado, revisão, pão, tipos de pão e comidas enlatadas, ok? Let's take a look. Vamos dar uma olhada. Let's start with this and that and the plural forms. Vamos começar com this e that e as formas plurais. Então, when you have something that is close to you, one thing that is close to you, então quando você tem uma coisa que está perto de você, uma coisa ela está perto de você, you use this. Você usa this. Então, olha só, a mãozinha está perto do livro. The little hand is close to the book. So, this is a book. Então, esse é um livro. When it's plural, you use this. Então, olha, quando é plural, one, two, three. Three books. Quando é plural, você usa this. Então, olha, this is a book. Este é um livro, por isso que tem o A aqui, porque eu estou falando que é um. And here, these are books. Aqui estão livros. Então, eu não coloco o A porque eu não vou dizer um. Aqui estão um livro. Aí não dá certo, né? Então, esses são livros. These are books, ok? Esses são livros. Está perto do meu dedo também. And here, when it's far. When it's far. Quando está longe. That is a book. Aquele é um livro. Então, olha só, a mãozinha está um pouco longe do livro. Então, ela fala assim. Aquele, eu vou usar esse aqui, ó, de exemplo. Então, ó, aquele é um livro. That is a book. Aquele é um livro. Those are books. Aqui já é plural. Now, that, singular. Aquele é um livro. Those are books. Aqueles são livros. Ok? Então, ó, those are books. Em direção à minha mão, tem uma distância aqui. Então, those are books. Aqueles são livros. Esse está mais perto. Então, esses, né? You understand it? It's simple. Close this. Então, perto this. Perto e plural, these. Longe, singular. Quando tem um só. That. Então, that book. Those. Quando é longe e é plural. Far and plural. Ok? Those are books. Alright? Muito bem. And now, let's review family. Vamos dar uma revisada na família. Essa é uma parte muito importante. A gente saber os nomes dos familiares. Certo? Não o seu nome. Pedro. Júlia. Não. Os títulos, né? For example. The father of your father. O pai do seu pai. Quem é? Your grandfather. The mother of your father. A mãe do seu pai. Quem é? The grandmother. A vovó. E aqui o vovô. Ok? Then you have father. Which is your father. Então, tem o pai que é o seu pai. Father. Mother. Sua mãe. Sister. Brother. Então, você tem a irmã. Irmão. Do you have a sister? Do you have a brother? Brother. Ok? E aqui está você. Me. Min. Eu. E os irmãos. Sister e brother. E aí você tem o uncle. Que é o tio. Que pode ser o irmão do seu pai. Ou o irmão da sua mãe. Uncle. And then you have aunt. E aí você tem a tia. Que pode ser a irmã da sua mãe. Ou a irmã do seu pai. Ok? Aunt. Então, grandfather, grandmother, father, mother, brother, sister, uncle, aunt, and cousin. E os filhos do seu tio e da sua tia. And the son or daughter of your aunt and uncle. It's your cousin. É o seu primo ou sua prima. Ok? Então, não tem diferença. Em inglês, não tem diferença entre primo e prima. Feminino e masculino. Dá na mesma. Você fala só uma palavra. Que é cousin. Ok? Se você disser, I have three cousins. Eu tenho três primos. Pode ser que você esteja falando três primos ou três primas. Ok? Vamos dar uma olhada de novo. Uma revisão muito importante. Sob comida de supermercado. And in this case, bread. Então, nesse caso, a gente vai revisar as comidas vendidas em supermercado. Food that is sold in supermarkets. Bread steak. Então, aqui a gente tem a bengala. Poim. Ok? Não pode bater nos outros com o pão, não, viu? Pecado. Cannot hit other people with the bread steak. Ok? Hamburger bun. Então, aqui você tem o hamburger bun, que é o pão de hambúrguer. Delicious. Delicioso. Then you have the whole grain bread. What is the whole grain bread? Do you remember? I'm going to give you five seconds. Você se lembra? Vou dar cinco segundos, hein? Five, four, three, two, one. Yes, yes, that's correct. Olha, mais gente do que eu imaginava acertou. Yes. Este é o pão integral. Ok? Healthy bread. Um pão saudável. Here we have rye bread. Pão de centeio. Ok? And the common white bread. O pão de forma, que é o pão comum, né? This is healthier. But this one is healthier than the white bread, isn't it? Esse aqui é mais saudável do que esse aqui, né? So, try to eat this one. Ok? Alright, so let's go to the next part of the class. Vamos para a próxima parte da aula, que é supermarkets, ainda. Canned food. Comida enlatada. Ok? Eu ia colocar só as novas comidas enlatadas que eu ia mostrar essa semana, porém, por que não rever as que a gente já viu, né? Para memorizar. Got it memorized? Yes. Tuna. Peas and corn. Comidas que geralmente são vendidas em latas. Tuna, que é atum. Peas, que é ervilha. Corn, milho. We saw these ones last week. Ok? Volta. Vou repetir essa parte. We saw those ones last week. Didn't we? Ok. A gente viu semana passada, não viu? Agora os novos. Mushroom, tomato, and pickles. Ok? Então aqui a gente tem mushroom. Seria cogumelo. I don't know if you like it. I do. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Tomato. Então, tomate enlatado, né? Também. Aqui no Brasil não é comum, né? Tomate enlatado. But in the United States, it is very common. A não ser que seja molho de tomate. Aí sim. Tomato sauce. Mas tomate mesmo enlatado, eu nem, eu acho que eu nunca vi. Pickles. Então aqui a gente tem pickles. I don't know if you like it. But I like it as well. Não sei se vocês gostam de pickles, mas eu gosto. É parecido até, ó. Pickles em inglês. Em português, pickles. Você pode ver que a palavra em português veio dessa palavra aqui, né? All right? And, guys, that's it for today, all right? Let's say goodbye to our friends, our beloved animals, nossos queridos animais, okay? And see you next class. Bye, guys. See you. Bye, guys. 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 Legenda Adriana Zanotto